Gente, é o seguinte, eu tenho uma reunião pra ir, só que eu tô com uma problemática instalada nesse lugar. Eu não tenho roupa pra pô. Rafa, como que você fala que você não tem roupa? Que esse tanto de roupa. Eu só tenho roupa de puta. Eu só tenho roupa de piranha, ou roupa de cowboy, ou pelúcias na cabeça. Eu não tenho nada sério. Ou eu tenho um camisetão, assim, ou eu tenho um cropped. Rafa, não tem nenhum blazer? Tem sim, gente. Só que é um blazer cropped. Agora eu quero saber cadê a minha blusa nude, que ela sempre me traz sorte. Na verdade, não é nem que sempre traz sorte, né? Eu tô sempre com essa blusa, então ela traz sorte, azar. Eu tô sempre com ela, então ela traz tudo, porque eu tô sempre com ela. Achei ela, amores. Ela tá aqui nesse monte de roupa que é pra guardar. Esse monte tá fazendo aniversário. Mas eu puxo com cuidado pras outras não desabar. E saio muito louca. Agradeço, chegou recebidinhos pra você, tá? Do Detran. Calma que eu fiquei muito louca com o que tá escrito meu nome aqui. Gente, se eu tomei multa... Ai, eu vou ficar bem louca. E não vou pagar, vou dar calote. Mentira, eu vou pagar sim. Ai! É minha carta! Lembra que eu tava em Fernandópolis, que eu fui resolver umas papeladas? Fui renovar minha carta. Sabe o que eu amei? Quem tem o aplicativo da carta, eu renovei. No dia que eu renovei, já atualizou. Já consegui andar com o carro, porque minha carta no aplicativo tinha atualizado. Agora tô com a carta física também. Solta, solta o anjo da boneca! E eu tava desesperada, porque eu fui renovar a carta. E eu falei, gente, se cair, o que cair é na prova. Ai, o que é um freio de ignição? Amor, desculpa, você acha que eu sei o que é um freio de ignição? Eu ia ser sincera, gente, eu não consigo. Porque eu ia falar, moço, desculpa, eu tenho carta há 10 anos. Eu não sei fazer uma baliza. Você acha que eu vou saber o que é freio de ignição? Que é pastilha de sei lá o quê? Gente, eu tô muito louca! Ou vai ter remake de Emily in Paris? Gente, o Lucas não me comprou uma mobilete? Vem com plástico, capacete. Aperta o botão dela. Peraí. Bicha, eu tô passando muito mal. Será que a gente já estreia? Ela já tá com a bateria? Já tá com tudo! Gente, tem até tablet, tá? Eu só não sei como liga. Essa está só lá fora que você vai ver. O tablet, o que vai sobrar aqui? Vai, liga. Amiga, você sabe que eu vou usar muito, né? Casamento, batizado, preço do Uber tá caro, é o mobilete. Vai, mete marcha! Mete marcha! Nossa, tem luz, Lucas, é muito chique. Acelera. Ah, tá, aqui tá no P, peraí. Vai. Pronto. Dois, três. Primeira. Ai! Mas aí, eu engatou a primeira? É. Vai. Ah, mas também não anda, né? Tem que dar ré com o pé. Você acha que mal tem ré? Não, eu amo colocar assim, ó. Você tem que apertar aqui. Falei, bicha, eu andei de bis a vida inteira. Eu sei de cor. Vai, deixa eu dar uma mó... Vai, faz um unboxing da Lambreta. Ai, tinha que ter vindo com um laço. Ela veio com bexica. Nossa, que bonitinha. Amei. Ai, que dó de tirar do plástico. Que dó. Ou anda com ela emplastificada. Vai com capa mesmo. Tira a película do celular, da tablet. Nossa. Será que a gente vai na padaria amanhã? Amiga, eu vou usar muito essa moto, tá? Ah, você queira ou não. Você não comprou pra nós, você comprou pra nós. Compro, compro. Solta só, gente. Que tela suja, a câmera suja. Parece que eu tava com o celular no... E quebrar tudo? Amiga, amiga. E aí? Olha o rato, Vivi, Bora. Você tá podre? O Lucas tá parecendo eu? Que não sabe fazer baliza? Ele me parou o carro do outro lado da rua? E nós tá andando igual umas cachorras? É que eu não consigo parar de ré. Eu não sei dar ré, sabia? Ah, mas dar ré de cruz. Ah, melhor de dar ré do que vive. Eu amo vocês. Nossa, a noite foi boa, né? Queria eu que tivesse sido um homem e eu estivesse pegando no meu pescoço igual uma galinha. Só que foi coisa melhor, meu amor. O nome disso aqui é procedimento estético. Deixa eu falar pra vocês que eu tô, tipo, obcecada por fazer skincare com óleo. Primeiro eu venho com óleo e o penho passou no olho, gente, derretendo tudo. Arrancando sujeira. Substituindo poros. E sabe o que é o bafo do óleo? Eu sinto saindo umas craquinhas. Sabe aquelas craquinhas, aquelas ratoeiras que ficam no nariz? Eu sinto sair tudo. E agora que eu fiz esse procedimento laser, que tá trocando de pele, que a gente já cobra, eu sinto que tá dando uma facilitada pra soltar. Quando eu tô com paciência, resumindo, nunca, aí eu venho com esse guaxá aqui, fazendo uma drenagem, que o povo diz que deixa a pele tonificada. Se o povo tá falando, vai também falar até pra pagar e fala. Aí a gente faz, né? Não custa nada. Eu tô com cabelo novo aqui e ele não quer deitar pra mim, porque eu tô tentando fazer uma escova e ele não tá vindo. Só que eu não vou deitar pra ele, meu amor. Ó o que eu vou fazer a gambiarra. Você vai precisar disso aqui, vê se tá focando. Eu já vou chegar chamando aqui, ó. Ó. Eu não deito. Solta, solta, meu amor. Solta o anjo da boneca. Olha, ó, vê se não tá Neuza. Se não tá Japo Neuza. Posso falar pra vocês? Eu só não dou jeito pra morte. Ainda mais quando eu tô com paciência, com o benção de uma puga, que não existe. Ó. Resolvi fazer uma progressiva. Tô indo lá na minha cabeleireira, vou lá passar o produto no meu cabelo. Não, gente, solta, solta a raiz da gata. Gente, e de tanto eu falar papagaio, olha o que apareceu aqui na minha sacada. Gente, apareceu um papagaio aqui na minha sacada. Agora eu não sei se é de alguém, se é filhote. Vem, mamãe, vem. Será que tá aqui voou de algum prédio? Ou era de um bando de papagaio? Dá o pé, Loro. Oh, meu Deus. Será que é alguém do prédio? Dá o pé, mamãe, vem. Dá o pé, Loro. Dá o pé, vem. Dá o pé, Loro, vem. Dá o pé. Dá o pé, Loro. Dá o pé. Vem. Gente, eu acho que é de alguém, porque ele veio. Oi, mãe. Ai, meu Deus. Ai, mamãe, que fofo. Papagaio. Olha isso aqui, gente. Vem aqui, mamãe, vem. Quer dizer, mamãe, não, que eu preciso te devolver que o seu dono tá me dado desesperado atrás de você. Vem. Olha se sobe. Gente do céu. Tá com fome? Tá com sede? Ai, meu Deus, vamos. Papagaio. Amor, você vem na casa não certa, tá? De tanto eu falar, você brotou aqui. É isso, gente. Ele vem no pescoço, vem. Vem que eu vou ligar pro povo do prédio pra saber se você é de alguém. Vem, Loki. Olha isso, ele vem. Olha aqui, ó. Ui! Ui, na cabeça não que eu fiz progressiva, pelo amor de Deus. Desce daí, vem. Vem aqui. Aí. Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Você consegue descobrir pra mim se tem alguém do prédio que tinha um papagaio que voou aqui na minha casa. Eu vou ver se alguém manda no grupo. E eu acho... É porque eu acho que ele é de alguém. Porque realmente ele tá... É... É muito dócil. Tá perdido. Você descobre pra mim... Eu vou tentar ligar aqui pro povo do grupo também. É porque eu não tô no grupo. Meu filho, eu não tenho a mínima ideia do que fazer com você. Não adianta nem pegar... agarrar amor que eu preciso te devolver pro teu dono que ele deve estar louquinha atrás de você. Papagaio gel... Meu Deus. O que você vai comer? Calma. Nossa, ele tá muito obcecado. Desce daí. Não tem nada pra comer aqui em casa. O que você... Gente, que... Fruta, né? Eu vou atrás de fruta pra você, Bi. Gente, eu deixei ele no quarto de hóspedes que eu vou tomar banho pra arrancar o produto do cabelo. Bom, enfim. Se alguém souber, alguém da região do Brooklyn, cidade de monções que perdeu um papagaio maritaca, eu só vou entregar também se tiver foto comprovando que é o mesmo papagaio. Tinha duas opções. Ou é as maritacas que ficavam aqui no quintal que tem uma jovem de cabeira, só que tá muito mansinho, gente. Então, provavelmente de alguém. Porque se eu abrir a porta, ela já voa em mim, ela fica na cabeça, ela fica em cima. Não é normal. A não ser que eu seja a própria princesa do que os passarinhos voa. Mas eu acho que deve ser de alguém, enfim. Vou tentar achar o dono, porque não... Nossa, socorro! Em vez de gritar papagaio, agora eu vou começar a gritar milionário, milionário, pra ver se entra um voando aqui pela janela. Tô aqui fazendo uma escova, vou ver como que ela tá lá no quarto. Ela deve tá lock, lock. Com licença. Onde você tá? Uh! Oi, amor! Oi! Ai, você já soltou um barroso bem ali. Ó ela, se olhando no espelho. Ó como eu sou princesa. Ah! 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 Te amei, tá? Mas você pode passar essa noite aqui se eu não achar seu dono, senão a gente vai ter que ir pra uma ONG. Não vai dar pra te adotar, desculpa. Gente, será que ele achou com o meu cabelão ninho? Virei o espelho ali, porque pra ela não achar que é... Vem aqui, amor, vem. Ai, gente, que eu fico morrendo de dó. Eu não consigo ter bicho assim. Não dá. Eu morro de dó. Não consigo ter passado em preso. Não dá pra mim. Desculpa, mas assim... No tumulto, você vai pra uma ONG, tá, amor? Não adianta vir, não. Pode ficar aí. Eu vou ali terminar a minha escova, tá? Tá bom? Ó, tá louca. Você entendeu, né? Aí, gente, ó. Gente, se alguém souber o que eu compro de comida, porque se ela ficar essa noite aqui, precisa comer e beber água, né? Manda foto pra mim no DM, que eu vou comprar. Ó como eu sou princesa. Ah! 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 Acabei de fazer minha progressiva. Chegou a ração. Tô indo aí. Vamos papar. Vamos papar. Eu comprei umas coisinhas pra você passar a noite. Ó, vem. Vamos papar. Que eu comprei umas coisinhas pra você passar a noite. Ó. Tá vendo? Ração. Vamos papar. Vamos. Vamos. Brinquedo também. E por que que você tá subindo a ilha? Ó, aqui. Ó. Vem aqui, ó. Aqui. Vem aqui. Ó. Vem aqui, ó. Ixi. Ai. Ó. Ração pra você. Ó aqui dele. Tá com cheiro bom, ó. Vê se você gosta. E tem fruta também, se você não quiser. Tem fruta seca. Ó. Vou deixar aqui. Prova. Vê se você gosta. Gosta? Gosta? Bom, qualquer coisa tem... Ó. Eu comprei fruta pra você também. Vem cá. Ai, meu Deus. Que grude, gente. Peraí. Isso não é brinquedo não, Bi. Ó. Banana e... Eu vou te dar... Goiaba. Ó. O que que você acha? Ó. Peraí. Ai, meu Deus. Tem várias opções. Goiaba. Vê o que que você quer. Ração. Ai, meu Deus. Essa ou mais dessa pra mim. Ó. Tem duas partes. Aí você come qual que você quer. Come aí. Eu vou guardar as compras, tá? Ai, meu Deus. Não come. Ai. Vai arrasando. Que hoje é serviço de hotel. Estou só vendo, tá? Bebeu tua água? Bebeu? Vem, Loki. Ui! Bi, a gente precisa comer e focar na alimentação. Daqui a pouco eu tô indo trabalhar, bicha. Tá, Loki? Ah, não. Gente, eu acho que ele me vê como uma figura materna. Ah, não, amor. Não. Gente, não posso me apegar e nem vem com coisa de papagaio pro meu lado. Gente, não vou ter bicho desse preso dentro de casa. É uma noite e a gente vai achar uma ONG pra você. Não, pelo amor de Deus. Você pode? Ai. Olha a bagunça que você fez, Loki. Não gosto? Bebe tua aguinha. Bebe. Eu tô tentando abrir teu brinquedo se você deixar. Ó. Olha aqui o que tem pra você. Vê. Não, já não é pra quebrar também que acabou de chegar. Acho que é pra pendurar, ó. Você gosta? Ó, aqui. Tem nem que... Aqui, ó. Aqui. Ai. Deixa eu beber outra água. Presta atenção, papo sério, ó. Se você tiver dona, a gente tem que achar tua dona. Se não tiver, tem que ir pra ONG e ir pra natureza. Bi, não dá. Solta, solta o anjo da boneca. Não adianta me olhar assim, não. É, pode concordar mesmo. Ele já cagou tudo em mim, tá? Vocês estão falando, Rafa, fica com ele, fica com ele. Gente, vamos ser racional. Primeira coisa, eu moro em apartamento. Número dois, eu não vou criar esse bicho em daiola, porque não faz o mínimo sentido pra mim. Número três, o que é a melhor saída? Ir pro Ibama. Porque se ele for um filhotinho, ele vai pro Ibama, ele vai se adaptar na natureza. Eles vão soltar ele, ele vai viver no habitat natural dele, que não é aqui. É muito lindinho, é muito fofinho, ele tá muito apegado. Eu já tô louca já pra te fazer... Mas não dá, gente, não dá. A gente tem que, né? Vamos também desligar o emocional e ser um pouco racional? Vamos, né? Né? Realmente, às vezes, ele é só um filhote, caiu do ninho ou ficou preso aqui em casa, porque vive cheio de maritaca. E aí, não dá por puro egoísmo e capricho meu, eu tirar um bicho e ficar com ele porque eu tô achando muito fofinho e tirar ele do habitat natural dele. Então, pra mim, não faz sentido. Então, amanhã a gente vai pro Ibama, já até mandei mensagem. Também não vou colocar o bicho lá fora. Porque aí, se ele for um animal doméstico, ele não vai saber viver na natureza. Mas aí, se eu colocar ele lá fora, capaz dele voar e ter um fim trágico. E eu não quero isso pra ele, né, filho? Então, amanhã Ibama e solta, solta o anjo da boneca. Vou no jantar, que eu tenho podcast daqui a pouco. Vou colocar você aqui no teu quarto. E aí, daqui a pouco eu volto. E ó, tá escuro, ó. Vamos dormir. Olha o brilho desse cabelo. Solta, solta. Eu tô muito louca. Ou o papagaio começou a ganhar recebido. Quero ver o que ele ganhou. E mais ração. Chique! Ai, eu acho que talvez ele goste desses pequenininhos. Amei, obrigado! Agora, pra papagaia mãe. Pedi uma saladinha, recebi dos que eu soltei o dinheirinho. E um… uma batidinha. Como fala? É… shake. Eu quero um garoto feio pra ser namorado. Um garoto estranho aberta pra andar do lado. Um tesão aumenta muito se voltado. Ele com a regola, tudo botando os braços. Um que minha tia fala vai sumir tamado. Vem conhecer o tio Lucas. Dá oi. Oi. Eu tava dormindo antes. Oi, que… Ele também é animal silvestre, igual você. Rafael. É viato. Vamos tomar uma aguinha, vamos. Vamos tomar uma aguinha. Aí, ó. Ai, pega tua goiaba. Que foco. Fá polequinha. Fá poleca, mamãe. Mãe, quem é esse boiola? Oi, tio Lucas. Eu tô toda com a boca suja, tio. Amiga. Amiga, ele não tá acostumada. Ele vai achar que é predador? Nossa. Vem, mamãe. Mamãe, boteja desse boiola. Oi. Voa lá no tio Lucas um pouco, na cabeça dele. Vem, vem. Vem na cabeça. Pola aqui, ó. Vai ali. Vai no tio tio Lucas. Vem. Vem. Vai. Ai, vai pegar a bi-oei da barba dele. Vai, é o… Ó, presta atenção. Mamãe vai colocar aqui. Pode falar o palavrão que você quiser, tá? E aí… E eu não vou brigar. Fala o palavrão que você aprendeu. Tá bom? Que a mamãe não vai brigar. Pode falar o que você aprendeu de palavrão. Caralho! Tô falando com a Michelle Amaro, que é voluntária e parceira da Polícia Ambiental. Que ela tem esse projeto super legal de reabilitação de aves, que solta na natureza. E a Loki vai viajar amanhã, viu? Vai viajar lá, que tem um monte de jornalzinho da idade dela, que ela faz essa soltura na natureza. Super legal, vou deixar a roupa dela aqui. Loki não gostou da ração, não gostou da banana, só gosta da goiaba. Já tô te avisando, tá? Se você ficar comendo caroço, depois você vai cagar grosso. Ih, tá nem aí. Lucas, ainda é um beijo de boa noite no Loki. Porque eu vou dormir amanhã, vou lá pra um lar de outras crianças. O que tá comendo? Goiaba. Carinhoso, cara. Você é muito especial. E aí, quando você estiver voando na natureza, você vem visitar a sua mãe. Não vou ser machucinado. Não, onde todo mundo é de chorar? Pelo que eu tava falando com a Michelle que eu entendi, provavelmente alguém deve ter pego de um ninho. Já, tipo assim, catou e começou a criar dentro de casa. Por isso que ela é tão dócil, tão mansinha, tão apegada. Mas ela é muito novinha. Então dá pra reabilitar e ela viver na natureza. Que é o melhor dos cenários possíveis. Mesmo que tenha dó, eu já não vou entregar mais. Porque ele tá ilegal, ele não tá com a pulseirinha, com aquela coleirinha legalizada pelo Ibama. Ele tá super ilegal pegar. Então é melhor mandar pra natureza, aproveitar com a filhote. E ele se reabilitar e poder voar e andar em bando e viver no habitat dele. Se tivesse uma pulseirinha de rastreio, com número, dava pra gente conseguir até descobrir quem era o dono. Porém, como ele está ilegal e é um filhote, a melhor opção é mandar pra reabilitação. E ele viver em bando e viver na natureza. Fico muito feliz que ele tenha vindo até mim. E que eu jamais iria cortar a asinha dele e deixar ele preso numa gaiola. E eu posso dar a oportunidade de ele voltar na natureza e viver em bando. Então é isso que vai acontecer, gente. O Loki é só uma noite aqui mesmo. Amei, tô apaixonada, mas assim… Tchau, 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 tchau.